This is my look for the Grammys, you guys, I hope you like it, I did what I had to do, just because the Grammys, I mean, Grammys, Grammys, Grammys Se você fosse uma premiação, qual premiação você seria? Porque você é um lixo, tá? Eu tô segurando aqui a minha raiva, eu estou em protesto, eu não escuto Harry Styles há dias Mentira, não tem tanto tempo assim não, mas eu vou deixar de escutar, porque Grammys, você acordou o monstro, e eu tô saindo da jaula Eu mesmo, Breno Moreno, o seu som é de tituletas gringas de tuto pau, que é o arroba Breno Moreno no Twitter, no Instagram, no TikTok e também no cu Siga todas essas redes, sinta um brilho diferente, tomar conta do seu corpo, e é com esse brilho que você encontra na minha aromas, os meus cheirinhos Vela, bruma, difusor e etc E é com esse brilho que você se torna um cristal provedor deste canal Porque aí você assiste vídeos, você tem acesso a conteúdos, a brilho, né? Ai gente, é bom demais fazer parte do ecossistema Tanto que hoje eu queria falar sobre Grammys, sabe? Porque assim, eu fiquei acordado até duas da manhã Eu tive uma segunda-feira, um pouco assim, cansativa, sabe? Eu tava moído, porque eu fiquei até duas da manhã assistindo Pra nada, pro Grammy ficar desnobando as maiores da premiação Não teve a Anitta ganhando como artista revelação Não teve a Beyoncé como álbum do ano Teve o Harry Styles, que eu gosto Mas ele tava falando umas coisas Ai, porque, gente, como eu nunca ganho Do quê? Homem Não, pera Você tá reclamando de ser um britânico branco cis hétero Que nem isso você se propõe a fazer Tá achando ruim Ai, pessoas, como eu nunca ganho? Ah, vai te fuder! Eu quero começar falando da Anitta Ela estava concorrendo na categoria de Best New Artist Artista revelação Há quanto tempo a gente não viu uma brasileira no Grammy? Muito tempo O que é algo muito grande pra gente, Brasil, né? Não teve Copa, mas a Anitta tava lá representando a gente no mundo Tinha esperança dessa vitória? Eu tava torcendo mais do que quando eu torci pela Copa Então, sim Tanto é que o Grammy já começou naquela coisa latina Ai, como esse Breno ser latino Começou com o Bad Bunny Ele tava lá fazendo apresentação Colocou todo mundo pra dançar Até a Taylor Swift, ó Sim, a Branca se remexeu todinha, ó E, assim, eu achei que já deu o tom do Grammy ali Falei assim, ó, vai ser latino Não vai não, amor Concorrendo com a Anitta A gente tinha o Moneskin, o Omar Apolo, o Etlag, Lato e Samara Joy Essa, a Samara Joy, foi a vencedora e a geradora de uma grande polêmica Que polêmica? Vamos lá A menina Samara Joy tem 23 anos É de Nova York E ela canta jazz Ela estourou lá no TikTok Tocando ó Pum, 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 pum Jazz, tá vendo? A minha interpretação de jazz Pois é, o melhor que a da Lady Gaga É uma ótima cantora? A Samara? Sim Inclusive, ela já ganhou o prêmio de revelação Na revista que fala sobre o seu gênero A Jazz Times Mas assim, se a gente for levar em consideração Os outros artistas que estavam concorrendo na categoria Tipo a Anitta, Moneskin, gente A Anitta com envolver pegou top 1 na parada global do Spotify Então assim, Moneskin fez muito barulho aí, né? Até a Angelina Jolie com a Shiloh se renderam ao Moneskin A Leila se rendeu ao Moneskin E aí, deram pra Samara que assim Ok, mereceu ser indicada Mas a Jazz Anitta, Moneskin Sabe? Grammy Não tá entendendo? Por mais que eu esteja revoltado Teve gente que se revoltou muito mais E quem levou pedrada Por causa dessa revolta Foi a pobre da Samara Se você adivinhar Que fãs que foram lá Atacar a Samara no Instagram E porque Anitta Não tem nada contra os Anitta Mas eles são sangue nos olhos E aí, desde que A vitória dela foi anunciada A coitada começou a receber Muito xingamento nas redes Nunca será a Anitta Realmente, ela é a Samara Não é te desmerecendo, mana Mas era pra ser da Anitta Porque quase ninguém te conhece Mulher, quem é tu? De onde tu surgiu? Devolve o Grammy Da Anitta Esses são os mais leves Tem coisa muito mais pesada Que não compensa a gente falar aqui Ao mesmo tempo Muitos brasileiros Também foram assim Elogiar a Samara E inclusive se desculpar Pelos Anitters Falaram que ela é talentosa Ai, Samara Não, muito merecido Inclusive a gata Vem pro Brasil, tá? Ela vai se apresentar Em um festival Lá em São Paulo Em maio Então se você quiser Prestigiar A Grammy Winner Pode estar indo Claro que tem uns Que gostam de se aproveitar Da polêmica Um deles O pai da Melody Vale bem Ele abriu a boca Pra comentar o seguinte É uma pena Mas fica tranquila Que a Melody Oficial 3 Vai ganhar Em sua homenagem Gente Quem sabe Da treta das duas Sabe que isso é uma Grande chacota Olha A Anitta saiu do Furacão 2000 Sabe? Tá lá no Grammy E o Breno Não duvido Que a Melody Pode concorrer Ao Grammy Um dia Tá? Eu tô falando sério E assim Já não bastasse Todo fuzoei Que os Anitta Tocaram na internet O Grammy O Grammy Além de você Não ser uma premiação Você não tem caráter O Grammy postou Uma foto Da Anitta No feed deles A Anitta Tava lá Postando a mãozinha Pra cima Tipo assim Nossa Eu tô curtindo Muito o momento E o Grammy Colocou isso Aquele momento Que seu artista favorito Ganha um Grammy E a Anitta Ela mesmo Pra ganhar Não ganhou Eu achei Um pouco Irônico Sonso E cínico Da parte Do Grammy De botar A Anitta Que tinha Muita expectativa De ganhar O primeiro Grammy Dela Desse jeito No feed deles Queria engajamento E conseguiu Porém Uma latina Pelo menos Foi justiçada Ela Rosalia Que ganhou Na categoria De melhor álbum De rock Latino Ou Alternativo Pelo Motomami E gente O Motomami É uma obra-prima Ela usa um reggaeton Abafado Pra criar batidas Ela experimentou Ela experimentou E ao mesmo tempo Conseguiu popularidade Isso é muito difícil E ela é latina Ela não canta em inglês Mas esperta que só Além de ser ganhadora do Grammy Ela comemorou de casa Eu achei muito certo Que ela não era trouxa De desperdiçar um look dela Que ela sabia que o Grammy Não ia fazer nada de diferente Teve outro acontecimento Nessa noite Também Que rendeu bastante Principalmente Entre gente Chata Que foi a apresentação De Unholy A música de Sam Smith E da Kim Petras E assim A gente tem que exaltar Porque a Kim Petras Foi a primeira mulher Trans A ganhar um Grammy E o Grammy dela Foi na categoria De melhor performance Pop de duo Ou grupo E aí na hora De receberem o Grammy Sam Smith Um fofe Foi lá e falou assim Kim O microfone é todo seu Habla meu amor E ela hablou Ela inclusive Fez um agradecimento A cantora Sophie Que faleceu Em 2021 E também A Madonna Pela grande influência Que a Madonna Teve na vida dela Porque A Madonna Está compromissada Com a luta Pelos direitos Dos LGBT QIAP Mais A performance De Unholy Foi maravilhosa O Grammy Ficou vermelho Uma estética Chiquérrima A Kim Petras Cantando diretamente De uma jaula O Sam Smith Com um monte de gente Passando as mãos nele E era Chifre Gaiola Fogo Olha Tinha de um tudo pouco Só que aí Pra variar Os conservadores Americanos Da extrema direita Falaram que isso Era uma adoração Ao Capeta Que estava acontecendo Um ritual satânico Ali mesmo No palco E que Os cristãos Deveriam se juntar Pra combater A exibição De cenas Como a apresentação Dos dois Eles não entenderam Muito a música Né E quem estava Encabeceando Essa conversa Era Marjorie Taylor Greene Rainha das teoria Da conspiração Uma verdadeira Bolsonaro Se você acha Que teve exagero Por parte Dos conservadores O homem Representante Da Igreja do Satã O David Harris Precisou Pronunciar Eu só sei Que existe Uma igreja Do Satã Porque Teve A polêmica De Sabrina Lá da Netflix E eu nem sabia Que isso existia Nossa Achei doidinho Aí ele foi falando Que Essa apresentação Abre aspas Não tem nada De especial Nada Que já não tivesse Sido mostrado Anteriormente Por outros artistas E mais Não tem nada A ver Com o satanismo De verdade E assim Se eu tivesse parado Pra ler a letra Da música Eu acho engraçado Que até no Brasil Essa música Viralizou O povo tava colocando Essa música Com tudo Inclusive Gente Da extrema direita Enquanto aqui Os da extrema direita São tudo burro Nos Estados Unidos Eles escolhem Ser burro E ignorante Né Se bem que É a mesma coisa Os dois Né Aí É tudo faria Do mesmo saco A faria burra E a música Fala É sobre Infidelidade Que assim Todo conservador Pode ter Certeza Que tem rabo preso E eu tenho certeza Que é tudo Infiel E o mais legal De tudo É que Quem anunciou A apresentação De Anne Rowley Foi A que foi citada No discurso Da Kim Petras Sim Madonna A Madame X E ela ficou Muito feliz Né Porque diz Que esse Era um momento Muito especial Ali no Grammy Exaltando Toda A rebeldia Deles E dela Na arte No entretenimento Na música Apesar Do discurso Muito inspirador O povo Resolveu Falar Do que Da aparência Dela Inclusive A Madonna Foi Se pronunciar Sobre todos Esses comentários Que estavam fazendo Sobre a aparência Dela E assim Né gente Vamos lembrar Que a Madonna Tá numa carreira De 40 anos Ela não vai aparecer Com a mesma cara Sempre Eu já falei E falo aqui Várias vezes No canal Ela mudou Bastante Mas é uma coisa Que ela Quer Se ela tá feliz Com isso Tudo bem Eu não sou contra Procedimento Não Acho que se você Tá fazendo Então que esteja Bem consigo Mesmo Não faça Pelos outros Faça por você Eu acho que a Madonna Tá nessa vibe Tanto que o textão Dela Maravilhoso Tivemos também Um recorde Quebrado Nesse Grammy Record de ex Quebrado Pela Beyoncé Eu acho que A maior expectativa Da noite Era saber Quantos prêmios A Beyoncé Ia receber Porque ela foi Indicada a 9 E ganhou 4 deles E isso tudo Porque ela tava Concorrendo com Renaissance Que foi Uma obra-prima Da carreira de Bey Lançada em 2022 Até o momento Desse vídeo Estamos esperando Os visuais Eu acho Que já passou O tempo Acho que não vai Ter não Porque assim Se tem visual Quer dizer que o povo Vai ficar assistindo De casa Majoritariamente Como o Renaissance É a coisa do sair Pra balada E etc É um recado dela Pra falar assim Ah não gente Não fica em casa Muito não É pra escutar Na balada É pra escutar Viver Não é pra ficar assistindo Quero que dança Comigo É a minha teoria E a Beyoncé Ganhando esses 4 Grammys A mais Nessa premiação Ela quebra O recorde Do maestro George Solti Que é falecido E agora Ela tem 32 Estatuetas Do gramofone Os prêmios Que ela levou Foi Gravação de Dança eletrônica Por Break My Soul Melhor performance R&B Tradicional Por Plastic Off The Sofa Canção R&B De Cuff It E álbum De Dança Eletrônica Renasance Assim O povo que tava nessa categoria De Dança Eletrônica Deve ter ficado um pouco Confuso O bom que ela Pelo menos bateu o recorde Com essa premiação Mas que todo mundo queria Inclusive eu E por isso eu estive Acordado Até duas da manhã Foi pra que ela Ganhasse o AOT O álbum Of The Year Com Renasance Isso aconteceu Não Néu O Grammy Resolveu Esnobar a Beyoncé Por mais um ano Consecutivo Já foram Quatro meses Nem sempre um branco Mas sempre um branco Ed Sheeran Taylor Swift Adele Que inclusive Falou assim Ô Beyoncé Ô eu te dou esse prêmio Aqui E o Harry O menino Harry Styles Que essa é a autora Do campeonato Você já sabe Que foi ele Que levou o Grammy De álbum do ano Pelo Harry's House E assim gente Eu não entendi Por que que o Harry Fez esse papel De moço Londrinho Sofrido Ô tadinho Que não consegue Nada da vida dele A polêmica Foi por causa Do discurso dele Que ele disse O seguinte Abre aspas Isso não acontece Muito com pessoas Como eu Que pessoas Como você Harry Que minoria Que você é Meu amor Não Mona Sério A comunidade LGBTQIAP Mais Como um todo Assim O discurso Que permeava Era que Tava rolando Um queerbaiting Aí né Porque o Harry Tá se colocando Nesse papel De vitimizado Por quem Não Quem que tá Vitimizando Ele Senão ele mesmo Queerbaiting Nada mais É do que Você se apropriar Daquele discurso Pra ter alguma vantagem No caso Da comunidade LGBTQIAP Mais É muito importante Dizer Que o Harry Nunca Falou Abertamente Sobre A sua sexualidade Ele não Se define E por não Se definir Vai ficando Em cima Do muro Tá tudo bem Não Mas a questão É que quando a gente Olha pro Harry É muito confortável Ele não se assumir Porque é um homem Cis Branco Padrão Calvo E assim A reação Das pessoas Tanto pela vitória Quanto pelo discurso Não foi das melhores E não foi só O povo de casa Que reagiu não Viu Quem tava assistindo De perto Tipo a Liz E a Deo Reagiram Da melhor forma Não sei Porque Apesar de ter virado Meme A reação da Liz E da Deo Na verdade A expressão Das duas Não foi No exato momento Que o Harry Subiu ao palco Pra receber O prêmio De álbum Do ano Não Mas Calhou Da internet Falou assim Ai quer saber Vou causar Uma polemiquinha Vou dizer que A reação delas Foi essa mesmo Mas A reação Real Original Da Adele Nesse momento Foi um sorriso Amarelo Tipo A Beyoncé Gente Tava lá Ela é uma entidade Eu amo O menino Harry Gosto do Harry's house Mas ele não compete Com a Beyoncé De álbum do ano Tipo assim A Beyoncé Ela Abriu um novo Movimento Na música Sabe É a Beyoncé Harry Sua hora Vai chegar Mas não acho Que essa era a hora Sabe Você já tá Muito aclamado A Beyoncé É uma rainha Você Sei lá Não sei o que que você é Calvo E assim O Harry Ele não é necessariamente Um Apple Baby Mas surgiu Uma polêmica Que eu fiquei Passado Que o Grammy Ô gente O Grammy É tudo marmelada A parte do Harry Então nem se fala Que antes da premiação Eles tweetaram Como quem não quer nada Que a voz Lá no comecinho De As It Was Do Harry É da filha De um dos produtores Da academia Está lá no Grammy Tá E não foi mentira Não E pra completar O Harry É padrinho Dessa menina E já morava Até na mesma casa Por um tempo O produtor do Grammy Tem uma filha Que canta o comecinho De uma música Do Harry Styles E ele leva Álbum do ano That's suspicious That's weird Isso me deixa Assim com menos esperança No Grammy Eu não vou falar Na humanidade não Porque o Grammy Não tá com essa bola Toda não Inclusive A apresentação dele Apresentou uns Bocados de erro Que o povo Resolveu comentar sobre E não foi só O povo de casa Não Quem comentou Principalmente Foram os dançarinos Dele Lá no TikTok Eles ensaiaram Por 10 dias Em cima de uma Plataforma Giratória Pra no dia do Grammy A plataforma Tá girando Ao contrário Gente Que pataquada Né E pior Teve um momento Que o próprio Harry Tropeçou Quando foi descer Dessa plataforma A apresentação No geral Foi uma coisa Morna Sabe A voz do Harry Tava estranha Tinha uma coisa Meio sofrida Ali Que que tá acontecendo Que que tá acontecendo E vai descendo E vai descendo E vai descendo Até que fica Fora da casinha Fora da casinha Além do que Teve a Cardi B Que apresentou Uma categoria Ela apareceu lá Com um look diferente Mas o look Que ela chegou No Grammy Nossa A Margaret Barros Como a Cardi B É conhecida aqui No canal Estava belíssima Com um vestido Escultural Seios fartos Num decote Muito belo Parecia que ela tava assim Soprada Pelo vento Da beleza E Ela tava vestida De Gaurav Gupta Já a Anitta Estava de Versace Belíssima Viu Tava uma vibe Meio viúva negra Tal qual A doja Cat Que foi toda No látex Até de luva Ai Eu tô amando O povo usar luva Não Sério mesmo A Liso Inclusive Foi de Dolce & Gabbana Com um look Bem over Uma capa Toda florida E uma luvinha Assim ó Que só mostra Dos dedos Mas cobre a palma Da mão E um cabelinho Aqui ó Ai amei Amei a maquiagem Dela inclusive Agora que eu tô Mais interessado Em maquiagem Eu tô tentando Reparar A maquiagem De todo mundo A Camila Cabei Não sei o que ela tava Fazendo lá no Grammy Não Mas ela tava lá Prestigiando Uma roupa Pé Um biquininho Que assim Facilmente Você acharia Assim De crochê Em qualquer praia Só que ele era um pouco Mais vazado E tinha Florzinha Na biqueta Essa saia Eu não gostei Até onde ela vai Não É um vestido Bem simples Pro Grammy A Kim Petras Estava de Vitor Costa E o Sam Smith De Valentino Que a Valentina Adora uma capa E aí ele tava Seguindo o DNA Da Valentino E aí Tinha duas drag De RuPaul A Violete Tchatchik E a Gottmik Não sei quem são Porque eu não assisto RuPaul Mas é importante Dizer o nome delas Porque elas participaram Do clipe A Adele Tava de Louis Vuitton Um vestido Do Bordeaux Que eu achei Um tom Meio natalino Com um suplá No ombro Não sei Acho que já tava Fora Da época Né Porque Grammy É início do ano Natal É final do ano Mas tava bonito Um cabelo bonito Um bocão Uma maquiagem bonita A Taylor Swift Estava de Roberto Cavalli Um vestido simples Básico Tá Não achei nada demais Uma coisa mais Meia noite Deve ser pra combinar Com o álbum dela A Beyoncé Estava de Gucci E Gente Eu achei estranho Tá Eu não gostei Desse tom Meio dourado Nos peitos E aí A saia Com esses babados Gigantes No metalizado Acho que a única coisa Que eu gostei Foi daqui pra cima Tá Nem a luva salvou Acho que tava Uma coisa muito Desconjuntada Não tem muito a ver Com Renaissance Acho que o que mata Aqui É um negócio Meio dourado Rosé Nos peitos Sabe Se fosse preto Igual a luva Acho que ia ficar Mais bonito Tá Não tá harmônico E aí Esse sapato Também Não sei Tinha que ser uma coisa Mais pesada Eu sei que a Beyoncé Não usa isso Mas enfim O Harry Styles Quando eu vi Eu achei que ele tava Com um dos looks Que eu falei lá No vídeo do Paris Fashion Week De Hautecouture Porque eu esqueci O nome da marca Não é que era uma coisa Sem graça Mas ele tava Com Egon Lebe E Swarovski Que é essa coisa Meio do Pierrot Acho que era só Pra mostrar os peitos A Viola Dei Estava De Naim Khan E gente E gote Tá Porque ela ganhou Todas as premiações Mais importantes Que é o Emmy O Grammy O Oscar E o Tony O Emmy É de séries O Grammy De Música O Oscar De Filme Cinema E o Tony Se não me engano É teatro E esse Grammy Ela ganhou Por causa do livro Dela Que foi um audiobook Também Que é o Finding Me A Olivia Rodrigo Tava de mil mil Meadinho O look dela Era uma vibe Mortícia Mas assim Meu Deus Sem graça Eu acho que a Olivia Chegou com tudo E aí apagou um pouco Ela tá tirando férias Do que? Se o álbum Era de debut Ela devia tá assim Esfolando esse álbum Na cara da gente Já com o segundo álbum Não sei o que ela tá aprontando A Raid Krum Belíssima Como que pode Essa mulher Continuar bonita Desse tanto Olha Ai eu amo a Raid Gente A Bebe Recha Tava de mosquino Belíssima Eu amei o TikTok dela Que é Me arrumando Pra ver todo mundo Que eu gosto Ganhar Grammy Bom no caso Não foi muito Assim que aconteceu Porque a Beyoncé Não ganhou O Jack Harlow Estava Com um terno Beige Uma lua Sempre nessa mesma vibe Acho que já passou Tô meio enjoado Da cara dele A Casey Musgraves Estava de Valentino Belíssima Eu gosto da Casey Acho que até Uma cara de simpática E a Kika Já usou um look Bem parecido Com esse aqui Viu? Só que acho que o da Kika Era Balenciaga E era um hot pink Esse aqui eu gostei Do Tom A Paris Caso você não saiba A Paris É uma multiartista A cara dela Tava um pouco estranha Porque eu não tô Acostumada a ver ela Com esse olho pretão Não E ela tava com uma cara Assim ó Dor de barriga O vestido Era um decote estranho Mas era Celine Então a gente pode passar um pano Que a Celine É muito chique Mega Fox Estava de Zohar Murad Que eu falei também Lá no vídeo De Paris Fashion Week Alta costura Vou deixar aqui Para você assistir E o Machine Gun Kelly De Globo de Luz De festa Né Globo de Espelhos Aqui ó Homenageando o canal Esse fedido Por fim Tivemos a Black China Num lookinho preto Uma coisa meio pavão Misturado com cisne negro Será que ela queria Passar uma vibe De carnaval dark Sabendo Olha só né A Black China De olho no Brasil Já pensando assim Ah vou homenagear o Brasil Mas também colocar Um pouco de tendência dark E é isso aí galera Vamos lá Eu não sei Mas pode ser Que eu gosto Da Angela René Esse é o nome Real da Black China E eu quero saber O que você achou Do Grammy Dá um conselho aí Pro Grammy Por favor Que tá precisando Tá Mais um anos Uma banda Beyoncé Se eu fosse a Beyoncé Nem ia mais Tá Porque O Grammy Não merece a Beyoncé lá No mais Muito obrigado Pela sua companhia E eu te espero No próximo vídeo Neném Tchau